Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje vamos preparar aqui um recheio bem facinho. Um recheio pessoal, utilizando uma paçoquinha, leite condensado e creme de leite. Recheio bem simples. Como vocês estão gostando dos recheios, eu vou trazer esse daqui pra vocês, tá? Esse daqui de hoje é apenas 3 ingredientes pra você rechar seus doces, coles, trufas, o que você quiser aí com essa receita, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Se quiser mais recheio, já vai comentando aqui abaixo, retraz mais. Que com certeza a gente pode trazer mais recheios aqui pra vocês, assim como esse. Recheios bem facinho. Então pessoal, vou mostrar pra vocês o que a gente vai utilizar aqui na mesa. Aqui eu tenho a minha panela, onde a gente vai fazer o recheio. Tem uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, uma caixinha de 395 gramas de leite condensado e uma paçoquinha apenas, tá bom? Você coloca a quantidade de paçoquinha que você quiser. Eu vou despejar na panela todos esses ingredientes, tanto o leite condensado, ó, todo ele, quanto o creme de leite também, já vamos despejar aqui na panela. E também vamos quebrar aqui toda essa paçoquinha no nosso recheio, né? Eu tô utilizando essa paçoquinha, pode ser a rolha também, qual você quiser. Então, ó, a gente vai despedaçar aqui toda a paçoquinha, pra depois ele se misturar no creme ali, tá bom? Então, ó, vamos quebrar ela pra ficar mais fácil pra depois ela dissolver no creme. Uma paçoquinha aqui pra mim, pessoal, é o suficiente, tá bom? E vamos misturar aqui, ó, até misturar. Depois que for pro fogo e começar a borbulhar, essa paçoquinha vai dissolver, soltando todo o sabor aqui no nosso creme. Agora vamos levar essa panela pro fogo até começar a borbulhar esse creme. Esse creme vai começar a borbulhar e vai ficar bem cremoso. Eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho pra um ponto de recheio, que você conseguir deixar o seu recheio bem cremoso. Então, em fogo baixo, pra não queimar, vamos levar aqui pro fogo e já voltamos. Ó, pessoal, como fica o ponto, ó, começa a borbulhar, já começa a perceber que ele tá bem, ó, grossinho, né? Começou a borbulhar, tá caindo assim, ó, em bloquinhos. Quando você joga assim, ó, quando ele vai, você vai jogando, ó, que ele vai caindo em bloquinhos, assim, aí já tá no ponto certo, desliga o fogo e passa pra um prato. Já vou desligar aqui o fogo, ó, o fogo tava fogo baixo também aqui. E já vou dar uma misturada e já vou passar pra um prato pra deixar descansando. E olha como que ele fica bonito, pessoal. Cheio de pedacinho de paçoca, né, o creme. Fica bem bonito mesmo. Então agora eu vou passar pra um prato e já mostro pra vocês. Bom, pessoal, ó, aqui tá o nosso creme, ó, e olha que bonito que ele ficou, hein? Ficou ali no fogo, eu mostrei pra vocês depois que ele engrossou. Ele fica assim, bem cremosão. Aqui eu tenho um pote que a gente vai passar todo esse creme pra dentro desse bolo. E olha só que maravilha que fica, pessoal. Fica bem cremoso mesmo, ó. Você pode utilizar pro recheio da sua preferência. Contem pra mim pra que você utilizaria esse recheio aqui. Pra rechear que tipo de doce? Ah, eu ia fazer pra mim comer de colher. Então deixa aqui, tá? Que eu quero muito saber pra que você utilizaria. Ó, dei uma ajeitadinha ali. E agora eu vou deixar descansando, tá? Aqui o nosso recheio. Ele fica com essa cor bem bonita mesmo, ó. Tipo um caramelo, né, assim, bem bonito. Eu vou deixar descansando com o plástico em cima. Vou pegar até um plástico aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou colocar o plástico em contato. Esses plástico aqui, ó, que tem no mercado, eu vou pegar e vou colocar em contato assim, ó. Em contato é quando você encosta assim, ó. Aí deixa descansando aqui paradinho. Fora da geladeira mesmo, tá? Esse recheio, eu vou deixar. Até ele dar uma esfriada e já já volto aqui pra mostrar pra vocês de pertinho o resultado. Bom, pessoal, eu coloquei esse plastiquinho aqui em cima do nosso recheio em contato. Vou deixar ele descansando agora. Esse recheio, eu trouxe pra vocês porque ele é bem facinho, bem barato também, né? Três ingredientes. O creme de leite, o leite molestado e a paçoquinha. A paçoquinha, pessoal, eu coloquei uma, né, um quadradinho. E me rendeu bastante aqui, ela solta o sabor no creme. Mas se você falar, ah, eu quero colocar mais quantidade de paçoquinha. Aí pode colocar mais paçoquinha no recheio aí. E olha o tanto que me rendeu. Essa combuquinha que eu tô aqui, né, esse potinho. Ele é um potinho de 400ml. Então, me rende bastante mesmo essa receita. Esse recheio, ele fica super cremoso. Pode ser mantido na geladeira por até 10 dias tranquilamente. Pode deixar o doce que você quiser. Fazer também um brigadeiro pra você comer de colher. Que eu sei que vocês fazem os recheios, né, que eu ensino aqui no canal até mesmo pra comer de colher. Então, façam aí que vai ser sucesso na sua casa também. E o nosso recheio já tá prontinho, pessoal. Olha isso daqui. Vou tirar aqui o saquinho aqui em cima, ó. O saquinho nem gruda no recheio, porque ele foi com uma consistência incrível. E eu já quero mostrar pra vocês o resultado desse nosso recheio. E também quero que você deixe aí, pra que você utilizaria esse recheio? Pra rechear que tipo de doce? Pessoal, pensa na consistência que fica esse recheio. Olha isso daqui. Que maravilha. Essa textura. E essa textura do nosso recheio, dá até pra você rechear, ó, bolos... É, esses bolos que faz aí, né, pra aniversário. São bolos, é... Mais que precisa de recheio mais firme, né? Esses bolos confeitados. E olha isso, pessoal. A consistência desse creme. Ó, deixa eu trazer aqui de pertinho. A consistência dele. Eu deixei descansando ali, ó, e pego essa consistência super cremosa. Ó, com vários pedacinhos de paçoca. Pensa no cheirinho gostoso, pessoal, que fica. Essa receita aqui, ó, rende bastante. Você pode rechear o que você quiser com esse recheio. É uma receita prática, pra você tá fazendo também. Poucos ingredientes, três ingredientes apenas, né? Façam aí que vocês não vão se arrepender, tá bom? É mais uma receita pra você fazer aí na sua casa. Tenho certeza que vai ser sucesso, tá bom? Então, essa foi mais uma dica de hoje. Conta aqui pra mim que tipo de recheio que você quer ver aqui no canal. A gente pode trazer mais dicas de recheio saborosa aí pra vocês fazerem também, tá? Então, essa foi mais uma receita aqui pra vocês. E aí, pessoal? Gostaram da receita? Eu espero que vocês tenham gostado do recheio de hoje. Esse recheio facinho, rápido, prático, rende bastante. Conta aqui pra mim pra que você utilizaria esse recheio. Pra rechear que tipo de doce, né? Ou fazer pra você mesmo, sua família aí, pra comer puro mesmo. Deixa aqui abaixo que a gente gosta muito de saber. Eu vi que vocês estão pedindo muitos recheios pra mim, né? Então, por isso que eu tô trazendo alguns recheios aqui. Se tiver algum recheio específico que você quer que eu traga aqui no canal, né? Mesmo que vai no fogo, ou até mesmo sem ir ao fogo, Já vai comentando aqui abaixo qual tipo de recheio que você quer ver, que é que eu trago aqui, que conceito que a gente traz. Já vai curtindo, comentando. E também, se você lembrou de alguém que ama receita de recheio, compartilha essa receita aqui na setinha aí embaixo pra compartilhar. Manda essa receita pra quem vai ficar te devendo esse recheio aí. Ou até mesmo pra ajudar alguém com essa dica. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma receita de hoje. Mais um recheio prático pra vocês. Dessa vez um recheio que foi ao fogo, né? Mas também que rendeu bastante. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.